25 dias, chegou lá em casa. Você já tinha alugado? O que gastou no processo todo, Rogério? 1.500 dólares. Só 1.500 dólares? 1.500 dólares. Esse visto que eu peguei é melhor do que o visto de turista e do que o visto de estudante. Fala, cambada, gente fina! Para quem não me conhece, eu sou o Tiago Scol. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Tiago Scol USA. Se você chegou aqui nos Estados Unidos e está afim de comprar um carro, dá um pulo lá na CP Auroceus. Quer comprar um Toyota Corolla daquele? Rapaz está jogando folha ali, fazendo barulho no nosso vídeo. Nunca vi só porque é nós hoje. Nós estamos aqui na minha casa, recebi aqui o Rogério aqui. Rogério, um amigo do Tiago Scol lá da Flórida. Camara, está rico. E se você está afim de aprender inglês, direto à sua casa, por menos de R$1 por dia, tem a Roca a cada. O Instagram da Roca a cada está na telinha. O Instagram da CP Auroceus está na telinha. Ô, gente, Tiago Scol se apresenta, hein, Rogerinho! Fala, Tiago! Fala, galera! Eu sou o Rogerinho Pinheiro, sou de Vitória, Espírito Santo. Moro na Flórida. E hoje estou aqui passeando em Massachusetts aqui. Vim conhecer essa pessoa especial aí, o nosso amigo Tiago Scol. E tamo junto, Tiago! O Rogério, ele tem uma história top, pessoal. Camarada com 25 dias já pegou o green card. Tiago Scol teve que ir no boteco, tomar cachaça, caçar a mulher. Ei, meu Deus do céu! Tem os bobos e tem os espertos, né? O Tiago Scol é o bobo e os espertos estão aqui. Nós vamos destrinchar a vida do Rogerinho. Só eu, você, você e eu. Me tira, Tiago Scol! Você está com o prefeito de Vitória! Tamo junto, Tiago! Você e você é especial, cara. Te sigo há muito tempo. Sou seu parceirão, pode contar aí. E vou dizer uma coisa para você. Se amarra nos seus vídeos. Tamo junto! Tão campada, gente fina! Olha só, pessoal. Vou deixar o Instagram do Rogerinho aqui na descrição do vídeo. Está na telinha também. As redes sociais dele estão tudo aí. Se você está afim de querer encher o saco dele lá, tal. Ele também faz um serviço legal lá na Flórida para o pessoal. Para todo mundo que quer vir para os Estados Unidos. O Rogério, ele falou para mim, óbvio, que chegou aqui nos Estados Unidos há cinco meses atrás. E o Rogerinho veio com um visto bacana. Qual que é o visto que você chegou aqui nos Estados Unidos, Rogério? Eu vim no EB2-NW, Tiago. EB2-NW. Muita gente fica falando de EB2, EB2-NW. Qual que é a diferença do EB2-NW para o EB3? O EB3 você precisa de um sponsor. Tipo assim, uma empresa que está precisando de alguém para completar aquela vaga, ela aplica para você. Então você tem as qualidades dela e entra. Já o EB2-NW existe sete requisitos onde você tiver três desses sete exigidos pela USAS, você já pode aplicar. Então quando você fala em USAS é a imigração, né? É a imigração americana. Então quando você fala assim, o EB3 você precisa de um sponsor. O EB2-NW você já não precisa. Mas cara, o negócio desses vistos, uma coisa surpreendente que você fez o seu processo sozinho. Porque geralmente quanto é que o pessoal cobra aí? Então, na verdade eu fiz o self-petition, né? Porque esse processo do EB2-NW você pode fazer sem advogado, né? Você pode fazer sozinho. Na internet tem muita gente aí falando sobre isso, que fizeram, né? Como que fizeram. E assim, na realidade, quando eu fui fazer, Tiago, eu não tinha condição de estar fazendo. Não tinha dinheiro para fazer. Era 20, 25, 30 mil dólares. Então, só cortando, o advogado não cobrou nada de você, não? Não, eu não fiz com advogado, eu fiz sozinho, né? Ué, você não precisou de advogado, não? Não, não, não fiz não. Eu fiz sozinho. Fiz self-petition, porque dá essa opção o EB2-NW. Então assim, você próprio monta o seu processo, porque tem tudo no site da USIS. Então assim, você que está em casa aí, você está com dificuldade, quer vir para cá, você pode entrar na USIS, lá no site, lá tem tudo, cara. Tem tudo o que eles exigem. E aí, é lógico que você vai demorar um tempo, vai ter que estudar como eu fiz, né? Estudar e aprender para estar fazendo, entendeu? Geralmente, o pessoal cobra quanto para fazer o EB2-NW? Uns 20, 25? É, o que eu ouço falar é uns 20, 25, até 30 mil dólares. Você não tinha esse dinheiro? Eu não tinha. Na verdade, assim, o que aconteceu, Thiago, eu tinha aquele desejo grande de vir para cá, né? Porque eu sempre vim aqui a turismo, porém assim, o meu filho ia completar 21 anos. E eu tinha, acho que uns 3, 4 meses, assim, até completar essa data. E como eu sabia que eu era elegível, que eu já tinha pesquisado, se eu demorasse a tomar uma decisão, ele ia completar 21 anos e se eu viesse a ganhar algum carro, ele estaria fora. Viria eu, minha esposa e minha filha menor de 13 anos, mas ele não entraria. Porque tem que ser abaixo de 21 anos solteiro, né? É, solteiro, isso aí, abaixo de 21 anos solteiro. E aí, cara, como eu não tinha o dinheiro, eu tinha que, assim, pegar empréstimo, vender o meu carro, o carro da minha esposa no Brasil, que a gente morava no Brasil, eu teria que, eu não tinha esse dinheiro. Aí eu falei, cara, eu vou tentar fazer sozinho. Aí eu comecei a estudar, 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 e aquilo que eu ia pegando, eu ia montando, eu ia fazendo. Eu tinha dúvida, eu ia para o YouTube, ia para o Google, ia para o site da USIS, fazia rascunho, fazia, refazia, olhava, via se estava bom. E até que a gente acabou se especializando nisso aí, né? Uma coisa que você falou ali que é interessante, né? O EB2NW, você falou ali que tem sete coisas que você pode, como que é, sete itens que você pode se encaixar, né? Isso, isso, é. Qual foi o item que você encaixou ali? Então, eu me encaixei... Você pega um de sete? Não, três de sete. Três de sete? Três de sete, é. Eu me encaixei, porque eu sou, eu nem tenho curso superior, Tiago, acredite se quiser. Não, eu vim com curso técnico. Porque muita gente fala que tem que ter bacharel, né? É, o bacharelado e o doutorado, você, de dez anos, você reduz para cinco anos, né? Então, a imigração, ela dá esse presente para quem é bacharel, né? Mas quem não tem curso técnico, eu, cara, só curso técnico. Quando eu olhei lá, eu achei que eu não teria condição. Eu já fui taxista, tal. Eu falei, cara, eu não tenho currículo na área de administração, né? Trabalhei, a última vez, eu trabalhei no Inmetro, no IPEM do meu estado. Que aí, nos últimos quatro anos, foi o que me deu um conhecimento, um suporte, alguma coisa assim. Mas, ao longo da minha vida, eu nunca tinha trabalhado. Eu fui taxista há mais de vinte anos. E aí, eu fiquei naquela, né? Imaginando e pensando o que eu ia fazer. Aí, estudando, eu tinha o diploma de mais de dez anos. Aí, eu não era filiado na associação que eles exigem. Eu coloquei, me filiei no C.R.A., no Conselho Regional de Administração. Aí, eu atingi o segundo. Porque você fez o curso técnico de administração na época. É, na época. E logo quando eu me formei, em 97, lá atrás. E achei que aquilo nunca ia servir para mim, para nada. Já, olha só, cara. E serviu. E a terceira, carta de recomendações, entendeu? Então, eu já entrei. Então, se o cara, dá um exemplo aqui. Se o camarada tiver um curso técnico, vou dar um exemplo aqui por alto, né? Se o Rogerinho fala sim ou não. Vamos supor que o camarada fez o curso técnico lá, igual. Porque o Rogerinho, ele é de 76, né? 76. Mas tem cara de 26, né? Novão. Opa! Agora eu gostei, Thiago. Só não pode ser flamenguista, né? Pior que é, cara. Flamenguista. Meu Deus do céu. Vem cá, se o camarada, então, está lá numa farmácia. Ele fez o curso técnico. Antigamente, você saía do segundo grau, já pegava o curso técnico. Eu mesmo, eu ia pegar no Brasil de agricultura. Que eu fiz num negócio de... Numa escola agrotécnica, lá em Cidabora. E meu irmão pegou de administração. Aí o camarada está lá numa farmácia. Trabalhando de gerente numa farmácia. Trabalhando de gerente num posto de gasolina. Em qualquer comércio. E tem um curso técnico de administração. Ele está lá há mais de 15, 20 anos. Ele pode se encaixar, né? Claro, se encaixa. Ele tiver 10 anos, Thiago. Ele se encaixa. Porque o que vai acontecer? Ele já se encaixa pelo... Ele tem um diploma, mais 10 anos. Ele já vai ter, no caso assim, a experiência. Aí ele vai se cadastrar no C.R.A. Se ele for administração, né? C.R.A. Segunda associação. Terceiro, carta de recomendação. De empresa, de amigos, pessoas. Quantas cartas de recomendação, geralmente? Normalmente, quando eu fiz, né? E eu indico para as pessoas. Mínimo 6, máximo assim 10, 11. Para que realmente convença, né? O oficial de imigração. Porque é bom lembrar que, mesmo se a pessoa se qualificar, é discricionário ao oficial de imigração. Por exemplo, você se qualifica na 7. Eu se qualifico em 3. Se o seu processo estiver mal feito, é capaz de você ser reprovado tendo doutorado, ser professor de faculdade, até de Harvard. É mesmo? Mas se você tiver um processo mal feito, confuso, pode ser que você seja reprovado. Ninguém te garante nada. Porque é discricionário a ele. Ele que decide, lá na hora. E eu, que não é igual assim, mais fraco curricularmente dizendo, mas, por exemplo, se eu tenho um processo bem feito, e tal, cara, faz muita diferença. Uma cover letter bem feita, um personal station bem feito, umas cartas de recomendações de pessoas graduadas. Você montou uma... Porque você estava falando para mim, que quando você montou o seu processo, você montou de business, você montou um business plan, né? Um plano de negócios. Porque tem dois tipos, né? Um professional plan e um plano de negócios. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas, Thiago, que o cara tem uma graduação, ele fala, cara, eu vou montar um professional plan para mim trabalhar na minha área. Exemplo, que o cara é um químico, um matemático, que normalmente existe uma pouca concorrência, o cara destaca na sua faculdade, na sua cidade. Só que quando chega aqui, o oficial de imigração pode olhar e falar assim, cara, esse cara está vindo aqui para concorrer com um americano. Não vai trazer nada de bom para nós, porque isso aqui já tem um bastante aqui nos Estados Unidos. é diferente do que ele fazer um business plan, que é o plano de negócios. Você vai levar emprego, você vai imposto, você vai fazer essa economia que é a maior do planeta continuar subindo. Então, assim, é muito mais fácil um convencimento através do business plan. Então, eu recomendo sempre assim, cara, você tem que ter muita segurança para você fazer. Mas o business plan, você deve ter que comprovar muito dinheiro, não? Não, o business plan, você contrata, eu contratei uma empresa, que se alguém quiser também, eu posso passar o contato das empresas que fazem, tá? Mas hoje você faz isso também, não faz? Não, o business plan não, não faço. Você faz só o profession? É, eu, no caso, no caso assim, eu ajudo as pessoas, né? Eu oriento as pessoas quando me procuram para tirar, para fazer, para tirar algumas dúvidas. Às vezes a pessoa está precisando de alguma ajuda, o cara está fazendo o processo dele sozinho, ou então o cara precisa de ajuda para fazer. É só procurar você lá no Instagram, assim? É, lá no Instagram eu ajudo lá essas pessoas, a gente troca uma ideia, né? Tem um business plan e o... Ô, ô, Rogério, Rogerinho, Rogerinho, né? Essa senhora, eu vou chamar o pessoal de Rogerão, mas... Ô, Rogerinho, vem cá, me fala um negócio. O problema, o EB3 demora dois anos para você ir lá e pegar o Green Card, né? Que é a residência permanente. E o EB2MW, você estava falando para mim que você pegou com quanto tempo? Foi 25 dias depois que eu dei entrada. Você chega... É uma coisa estranha, né? Pensa que a escola demora tempão, tem que casar com a mulher chata para pegar e o camarada com 25 dias. Aí você chega, você estava falando para mim que você chega, eles te dão um envelopezinho para quando você chega no aeroporto, explica para o pessoal como é que é o processo. É, depois que você é aprovado, por exemplo, eu fiz o Brasil. Depois que eu fui aprovado, eu passei pelo exame médico, né? Depois eu fui no Rio de Janeiro e comprovei que a entrevista é muito simples, é comprovação de documento original, foto, digitais, tal. e lá eles te entregam um envelope fechado, você não pode abrir. Quando você chega na imigração aqui, que você está entrando nos Estados Unidos, você entrega aquele envelope fechado. Aí o oficial, não sei nem o que é que tem ali dentro, tá, tchau? Eles abrem aquele envelope, fica no computador lá, mais ou menos, uma meia hora, preenchendo lá, colocando os seus dados, tal, aquele negócio todo. E ali ele pede um endereço para ele enviar o Green Card e o Social Security para aquele endereço. Como eu já tinha, no caso, onde ficar, que eu já tinha alugado a minha casa do Brasil, então aí peguei, já passei o endereço, 25 dias, chegou lá em casa. Ah, você já tinha alugado a sua casa lá na Flórida, já tinha alugado do Brasil, você já tinha um endereço. Eu entrei em contato com uma pessoa que fez isso. Com 25 dias chegou o seu, da sua esposa e do seu filho? Do filho, todo mundo. Com validade, quanto tempo? É 10 anos. É? O Green Card chega a 10 anos, mas eu posso aplicar a cidadania com 5. É, ué, porque se você tiver 5 anos de Green Card, você já pode aplicar para a cidadania. Já podemos aplicar. 10 anos, né? E é tão engraçado que quando você casa, mesmo que você pegue o de 2 anos, só fazendo a comparação, quando você casa com um cidadão americano, você pega o de 2 anos para saber se... Realmente ficou, né? Ficou, para saber se o casamento realmente foi verdadeiro, né? E o seu é de 10 anos. Quanto que você gastou no processo todo, Rogério? Ó, eu gastei somente o business, né? Só o business plan, 1.500 dólares. Só 1.500 dólares? 1.500 dólares, é. Porque o resto de tudo eu fiz, porque assim, taxa não conta, né? Estou falando do processo assim. Taxa que você vai enviar não conta. Um correio que você vai enviar não conta. Então, tipo assim, não dá para, né? Então, depois que foi aprovado, aí é uma outra etapa, porque você tem que viajar para ir fazer o business plan, aí tem essas coisas, mas no processo para fazer, porque todo mundo cobra é para fazer esse processo, normalmente, as empresas que fazem esse trabalho, né? Então, para fazer esse processo, que é isso, 1.500 dólares. Aqui, essas empresas, então, eu vou montar uma, né? Porque elas cobram 20.000 dólares e o processo, na verdade, fica em 1.500. É, se o cara fizer sozinho, né? Se o cara fizer sozinho. Se o cara for louco, por exemplo, eu, a minha cidadania, o meu green card, o visto da minha, da minha, da noiva que eu trouxe aqui para os Estados Unidos e mais uns outros vistos para a galera aí, que é o preenchimento tudo, eu fiz sozinho também. Dá para fazer sozinho, o pessoal... Dá para fazer, dá para fazer, cara. Aquele negócio, é lógico que se você, se a pessoa tiver insegurança e tiver, assim, com dinheiro, ele pode pagar também, uma empresa, advogado, pode pagar, porque o cara tem dinheiro para fazer isso. Então, o cara, né? Mas, assim, mas dizendo, assim, que hoje, o dólar é cinco vezes, né? Muito dinheiro, né? Então, se você for pegar aí, dá um cento e lá vai cacetada, né? Cem mil, cento e vinte mil. É. Ô, Jairinho, você falou para mim, off ali, que a gente estava conversando no Instagram, aí você falou bem assim, Tiagão, tal, esse visto que eu peguei é melhor do que o visto de turista e do que o visto de estudante, né? Aí você falou um negócio para mim lá, eu falei, então fala isso no vídeo aí, explica no vídeo aí por quê. Eu falei para o Tiago que o visto EB2NW, ele acaba sendo visto mais fácil para quem é elegível do que o visto de turista e o visto de estudante. Vou te falar por quê. O visto de estudante, você precisa comprovar que você tem ali, vou colocar quatro pessoas igual eu da minha família, que você tenha trinta e seis mil dólares. Trinta e seis mil dólares, né? Por que você coloca trinta e seis mil dólares? Porque é dezoito mil dólares, no caso, para você comprovar, né, para mim, e mais seis para cada dependente. então três, seis mil para minha esposa, seis mil dólares, mais seis do meu filho e mais seis da minha filha. Trinta e seis mil dólares. Eu tenho que comprovar isso na minha conta que eu tenho esse dinheiro lá. Quem tem hoje isso no Brasil? Poucas pessoas. Cento e cinquenta, trinta e seis vezes cinco, cento e oitenta mil reais. É, vamos lá, poucas coisas, poucas pessoas. E aí, vamos lá, e com esse visto ser uma forma que todo mundo, né, acha que é mais fácil vir para cá, aquele negócio todo, passou a ter uma concorrência bem maior. O visto de turista, você pode comprovar dinheiro, você pode comprovar, você tem que ter patrimônio, carro, casa, só que quando chega lá na frente, se você não comprovar que você não vai morar aqui, que você tenha vínculo para retornar para o Brasil, é a mesma coisa do estudante, que você também tem que comprovar vínculo, como é que você comprova isso? O cara fala, você vai voltar para o Brasil? Você vai lá, você vai voltar, né? Lógico. Então é uma coisa muito difícil, muito complexo. Agora o EB2NW, EB2NW, o cara tem um currículo 10 anos e já tem, independente se ele vai vir para cá ou não, ele já tem. Para ele se filiar a uma associação, é só ele ligar, igual eu fiz num mês antes de mandar para o meu processo, eu fiz isso. Pode ser num mês que ele vai fazer o processo, ele vai pagar 100 reais por ano, igual eu pago 100, 150 por ano, que eu nem lembro mais. E aí o terceiro, carta de recomendação, se você tem muitos amigos, onde você trabalhou e tal. Então se na teoria você consegue comprovar três de sete exigências da USAIS, então teoricamente você fazendo um processo bem feito, é muito mais fácil você ser aprovado. Não é B2 ganhando Green Card, sendo residente permanente, depois de cinco anos, poder morar legalmente aqui nos Estados Unidos para o resto da vida, sendo cidadão americano, para o resto da vida, votar no quem quiser, no Trump, no Biden, quem quiser, do que você pegar e ficar batendo cabeça vir para cá e tendo que seis meses tem que voltar para o Brasil, pedir ajuste de status, ou qualquer coisa desse tipo. Então se você for colocar na balança, realmente cara, é muita diferença. É muita diferença. Eu mesmo, eu não conhecia, para ser honesto, viu pessoal, muita gente fica me perguntando, Tiagão, fala do EB3, EB2 NW, eu não gosto muito de falar porque eu não tenho propriedade para falar assim, a não ser que a gente vá lá e estuda, mas eu perguntei para o Rogério, Rogério, esse EB2 NW começou quando? Começou a ser mais conhecido em 2017. Na verdade ele sempre existiu, né? ele foi conhecido muito como aquele cara que tinha habilidade extraordinária. Exemplo, o cara ganhou a Copa do Mundo, vamos colocar, do Brasil lá, ele tem aquela medalha, ele tem aquele título, o cara foi campeão mundial do UFC, o cara era um ator de novela, ganhou o Grammy aí, de cantor, é para esse tipo de pessoa, todo mundo achava que era somente... Para os fodásticos, Para os tops das galáxias, como os cariocas gostam de falar muito tops das galáxias. É porque tem um dos itens que fala sobre isso, se você se destacou de alguma área, que recebeu algum prêmio, se você escreveu algum livro que bombou, se você fez um... Você está entendendo? Tem um dos tops dos sete que fala sobre isso. Então, marcaram muito essa questão como um visto de habilidade extraordinária. Mas na realidade... Ou então as pessoas não conseguiram interpretar que daquela exigência, talvez... São três exigências de sete. Talvez aquela ali não precisava, né? Não precisava. Aí você pega... Você estava lá em Vitória, tranquilão, trabalhando lá, curtindo a praia de Vitória. Você tem um filho, filha e a esposa. E demorou quanto tempo esse processo? A partir do momento que você aplicou, demora quanto tempo? Mais ou menos. Então, vamos lá. Eu demorei três meses para fazer, né? Porque tive que fazer sozinho e tal. Depois que eu apliquei, demorou mais ou menos... Depois que chegou na UESAES, demorou nove meses para ser aprovado. Depois, mais seis meses, eu estava aqui nos EUAES. Então, menos de um ano, mais ou menos? Não, ficou um ano, um ano e meio, né? Um ano e meio, é? É, um ano e meio. Um ano, um ano... É, um ano e meio, pô. E por que que você... A vida sua estava boa lá, não estava, não? Estava boa. Estava boa? Eu não tenho nada que reclamar, não. Deus sempre foi muito bom para mim. Graças a Deus, eu tinha um bom trabalho, minha esposa também tinha um bom trabalho. Mas, Thiago, quem já veio nessa terra, quem já pisou aqui, vai entender o que eu estou falando. É, porque você veio aqui como turista, né? Eu já vim, eu já vim aqui como turista. Esse lugar é bom demais, o poder de compra que tem aqui, a sensação de segurança. Por exemplo, eu cheguei aqui na casa de Thiago, e disse, ó, não foi combinado isso não, tá? Tudo aberto aqui. É. E olha só o que está aí, ó. Tudo aberto. Eu cheguei aqui, então, assim, é coisa que no Brasil, Thiago, não tem como, né? Você, eu já vejo seus vídeos, você vai sempre para São Paulo, lá, para a sua terra, você andando lá. Lembro que você parou na estrada lá para tomar um suco de abacaxi. É, eu vi esse vídeo também. Então, assim, infelizmente tem essas questões, mas nós amamos o nosso Brasil, não é isso, Thiago? Eu gosto do Brasil, dessas coisinhas, do pessoal muito hospitaleiro, tal, tal. Atencioso, né? Atencioso, humilde e tal. Claro que tem o pessoal que gosta de cometer crimes, né? Tem muitos, mas eu gosto muito do Brasil também. Isso daqui foi engraçado, ontem eu cheguei da, da, do boteco, aí deixei o carro todo aberto aí, dormiu aberto, tudo aberto aí, aí hoje acordei, entendeu? É, é uma questão assim que a gente não encontra, né? No Brasil, então você fica, né? Sempre naquela, né? Mas assim, eu penso talvez em um dia crescer minha mente, me amadurecer, aprender um pouco mais dessa cultura, dessa culinária, e talvez no futuro voltar a empreender no Brasil, montar alguma coisa no Brasil, e a experiência que eu tive aqui, né? Ensinar lá também, ajudar em alguma forma. Ô, Jerinho, uma coisa voltando ao visto, é B2NW, né? O que quer dizer NW, hein? É National, é porque eu não sei falar inglês, é o quê? National International Workers? Wave, é. A waiver? Ah, beleza. Como você é um cara fluente, tá vendo aí? Eu fiz dois anos no Brasil, parece que quando eu cheguei aqui, Thiago, eu não sabia falar inglês. Então não precisa nem do inglês, não, para aplicar para o visto? Não, precisa não, de inglês, eu fiz dois anos lá no Brasil, e tal, mas, né, minha entrevista foi toda em português, lá no Brasil, não precisa não. Mas quando eu cheguei aqui, eu só fui ver que eu sabia pedir ajuda, pedir comida, pedir informação, ninguém entendia, às vezes eu vou falar até para ir no banheiro, as pessoas, what? 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 O quê? O quê? E assim, aí eu tenho que explicar. Então assim, é muito diferente. Uma coisa que eu ia te perguntar, o interessante, né, por exemplo, só mudando um pouco aqui, porque você tem, você está na faixa dos 40 anos, eu estou na faixa dos 20, né? Vamos supor, o visto é B2NW, ele seria mais fácil para uma pessoa ir na faixa dos 30, 50 anos? É, é o contrário, porque na verdade, ele exige experiência, né? Então, por exemplo, às vezes, alguma pessoa me liga, eu vejo pelo rosto, né, assim, eu falo, quantos anos você tem? Aí a pessoa fala, eu tenho 25, tipo assim, ele não vai ter 10 anos de experiência. É isso que eu só pensei. Ele não vai ter o doutorado, né? Talvez até... O bacharel tem que ter o bacharel, com quanto tempo? Não, o bacharel é 10 anos. O bacharel é 10 anos? É, o bacharel é 10 anos. O bacharel técnico é 10 anos? É, o bacharel técnico é 10 anos. Então, não muda muito o técnico, o bacharel é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só para você ter ideia, como é que ele te abraça esse visto. Esse visto, você não precisa comprovar dinheiro em conta, você não precisa comprovar imóvel, nem no plano de negócio que você vai fazer, tá? porque eu não fiz nada disso, porque eu também não tinha dinheiro ali para comprovar, nem nada disso. E também não exige você montar um negócio e trabalhar exatamente naquilo ali. É muito bom, cara. É porque esse negócio do bacharel, eu até entendo, porque aqui nos Estados Unidos é interessante, quando você tem, tipo, 10 anos de experiência, você já é considerado, mesmo você, aqui nos Estados Unidos, se você tiver 20 anos na construção, 20 anos na construção, sem bacharel, só com o ensino médio, você já pode aplicar para ser engenheiro. É mesmo, cara? Você não precisa ter o bacharel. Mas aí tem que ter documento, né, Thiago? Tem que ter documento. Você tem que comprovar que você teve 20 anos de experiência na construção, comprovado, você vai lá, faz uma prova. Que legal, né, cara? Entendeu? No Brasil, se fosse assim, quantos pedreiros, né, que estão na construção lá, que estão a vida toda, e não conseguem ter uma... Porque tem pedreiro que sabe muito mais de engenharia do que o moleque que saiu da escola há pouco tempo. Aproveitar aqui, mandar um abraço aí para a minha região aí, em Vitória aí, da Grande Maruípe, Barra da Penha, Tararé, Balfins, São Benedito, lá tem muitos, muitas pessoas que trabalham nessa área aí, muitas pessoas que eu conheço, que trabalhou 20, 30 anos aí. Então, por exemplo, hoje teria uma formação, se uma lei como essa estivesse lá no Brasil. Ô, Gerinho, o pessoal pode procurar então lá no Instagram? Pode. Porque você está exercendo um serviço de consultoria também, né? Sim, sim. Sim, se as pessoas tiverem alguma dúvida lá, a gente presta uma consultoria, orienta lá, né, no que ele puder... Que eles precisarem, né? Precisar. E agora, campada, gente fina, a hora do abraço. Quero mandar um abraço para a campada, gente maravilhosa. A Bianca, o marido dela, o Michel, que está lá em Itapevi. Quero mandar um abraço para o meu amigo, Paulo Henrique. O Paulo Henrique está lá em São Luís, de Montes Belos, no Goiás. E quero mandar um abraço para o Moisés. Onde que está o Moisés? Tiago, o Moisés, a esposa dele, a Lucimara, ele não colocou a cidade aqui. E nós vamos mandar um abraço para uma cidade maravilhosa. E qual que é a cidade, Rogerinho? Vitória, Espírito Santo, né, Tiago? E me fala, o que tem lá em Vitória e no Espírito Santo? Ó, Vitória é a ilha mais bonita do Brasil, hein, Tiago? Muita praia, muito sol, cidade sol. E é perto de Guarapari ainda, Tiago, você tem que conhecer, hein? Vitória é top, lá pertinho de Acaraípe, Serra. O que é aquele negócio que tem chegando lá em Vitória? Tem tipo um Buda lá, assim, chegando em Serra. Ah, aquilo ali é, esqueci o nome, mas é isso, é como se fosse uma homenagem, né, ao Buda, é gigante, é um tamanho. É um negócio de chinês que colocou ali? É, é um mosteiro, mosteiro. Gera dinheiro para o estado aqui o negócio? Cara, não, é turismo mesmo. Turismo, né? Só turismo mesmo, é. Mas lá em Vitória tem um problema, pessoal, você está vendo o Rogerinho como que é feio aí, você vai chegando lá em Vitória, pessoal, vai ter uma rua dessa assim, do lado de lá um tanto de cachaceiro, do lado de cá um tanto de cachaceiro, mas vai devagarzinho, pessoal, lá vai ter um tanto de mulher bonita, lá tem mulher bonita, não tem, Rogerinho? Tem, tem. 500% das mulheres tudo bonita, mas os cuecão tudo feio, né? Os homens é tudo feio. Tudo feio. Deus abençoe vocês em Vitória, Deus proteja vocês, e vamos voltar a destrinchar a vida do Rogerinho aqui na América. Então, campada gente fina, eu e o Rogerinho, nós andamos ficando por aqui, vocês viram aí, né, pessoal, o camarada gastou 1.500 dólares, com 25 dias pegou o Green Card, foi lá, estudou o processo, fez tudo aquilo que todo um tem que fazer, e já tá com o Green Card na mão, tranquilão lá na Flórida, o Instagram, as redes sociais do Rogerinho, tá tudo aí na telinha, tá na descrição do vídeo, se você quiser entrar em contato com ele. Rogerinho, se despeje aí. Muito obrigado, foi um prazer, cara, estar aqui e gravar esse vídeo com você, e se você aí, de alguma forma, precisar de alguma ajuda, já pedi o Tiago aí, eu falo, Tiago, deixa aí nas minhas redes sociais aí, o meu Instagram, o meu telefone aí, e aí se a gente puder te ajudar, a gente vai fazer um esforço aí para te ajudar mesmo. Então, só você entrar em contato, que a gente te ajuda. Obrigado aí, Tiago. Rogerinho é fera, vocês falam que aqui na América só tem mineiro aí, tem um capixaba aqui esperto, só os mineiros que estão aí, correndo atrás de gringados, capixaba, tô brincando com a minerada. Pessoal, Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês, e se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana, esse vídeo ficou legal.